Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Aplausos 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 Calma, calma Você vai me apagar outra, André Aplausos Senta, pode sentar Eu já dominei a cobra Sinto Sinto, pode sentar Pode sentar, pode sentar Pode sentar Senta Tá caindo minha calça Senta Senta Pode sentar Pode sentar Pode sentar Senta 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 Alessandro, você tem medo de cobra? Não Se vier, mete a pica Não tem Não, peraí Você tem ou não tem? Não, não Você tem ou não tem? Seria capaz de passar a mão numa cobra? Não precisa matar ela Seria capaz? É se eu falar pra você que ela é uma cobra inofensiva Então você tem medo? Tem, tá bom Alguém daqui que não tem medo de cobra? Pode ir pra frente Pode ir pra frente Pra frente Sente do lado do outro É só pra organizar a cadeira assim Um do lado do outro Qual que é o nome da senhora mesmo? Tem medo de cobra? Tem muito, muito Seria capaz de passar a mão numa cobra que ela não é Ela não é Não faz Já Vem aqui só um minutinho Não, é tranquilo É o cinto Presta aqui, André É o cinto Olha isso É cinto Pode passar a mão Não, não sou cobra Ou é cinto Claro que é Olha que interessante É o cinto Olha isso Calma, calma, calma Não mexe Mexer é pior Mexer é pior Isso Deixa ela ir Deixa ela ir Não mexe Isso, assim Isso Tá vendo? Tá vendo? Ó Pronto Perfeito Vou tirar com calma Ó Isso 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 Vou devolver aqui o cinto Devolve André Eu cinto, André, ó Quebrou Faz com o seu, velho Gente, isso é pra vocês Como o André falou A realidade pra cada um É de uma forma Certo, André? É Isso aí, ó A realidade de cada um Você interpreta Põe o cinto aí Põe o cinto Põe o cinto Põe o cinto Põe na frente Não Põe o cinto lá Pera aí Calma, pô Calma, calma Calma Põe o cinto Só levanta um pouquinho Só levanta um pouquinho Levanta André, vai chutar Põe o cinto A realidade pra cada um Depende da interpretação Que você faz dela Entendeu? Não Pode pôr, velho Põe o cinto Põe, tá no fim do show Põe, põe, põe Pera, velho Põe É, não, não Não, pera Para, André Ele vai dar um chute em mim Você vai ver Pera aí Fiz errado aqui Ss Põe 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 Põe